Olá pessoal, eu sou a professora Ana Laura do curso de Engenharia de Alimentos. Nós estamos aqui hoje na Facens, fazendo uma entrega para os alunos, para os formandos, das camisetas dos formandos, algumas lembrancinhas para alguns formandos de alguns cursos. E a gente resolveu fazer isso hoje, um dia depois do dia do engenheiro, para comemorar essa data também. E parabenizando aos formandos, porque a gente passou por uma fase bem difícil, as aulas de forma remota. E eles estão de parabéns, porque conseguiram se formar, apesar de toda dificuldade. Esse é um momento muito gratificante para mim, para todos do meu curso, da minha turma. Estamos muito felizes com esse momento. É um momento único da nossa vida e que é o primeiro de muitos. Então, eu só tenho a agradecer a paciência, toda oportunidade e todos os ensinamentos que nós tivemos. Obrigada. E a gente veio aqui hoje pegar nossa camiseta de formandos. É uma emoção muito grande, principalmente porque a gente não passou só 5 anos na faculdade, a gente passou 6, porque a gente fez intercâmbio acadêmico. A Facens deu muita oportunidade para a gente. E graças a Deus também está empregado. É um momento único, está terminando a faculdade, está empregado, mesmo em meio a pandemia. A gente não teve problema para se formar e não foi demitido nem nada. A Facens deu muita segurança para a gente. Então assim, eu sou muito grata e com certeza eu recomendaria a Facens.